Música Boa noite, sejam todos bem-vindos ao CineSesc. Hoje, realizamos o lançamento do projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. O projeto é realizado pelo Instituto de Políticas Relacionais, patrocinado pela Petrobras, E-Brasil Energia e SPN Brasil, com apoio da Secretaria do Audiovisual, do Ministério da Cultura e Cinemateca Brasileira. Memórias do Esporte Olímpico é uma amostra de documentários sobre a participação brasileira em Olimpíadas, contadas pela história dos atletas que representaram o país nos Jogos. Para dar as boas-vindas, convidamos o diretor regional do CESC São Paulo, Danilo Santos de Miranda. Boa noite a todos, a todas, com muito prazer. Boas-vindas a todos vocês. para assistirmos a esse momento, essa abertura do projeto Memórias do Esporte Olímpico Brasileiro, que ressalta a participação nossa, do SESC, desse esforço de divulgação, de promoção do esporte brasileiro, de modo geral, com intenções, obviamente, de difusão, de educação, de informação, com o maior interesse possível em colaborar. Cumprimento, em primeiro lugar, minha cara amiga Mágica Paula, ex-atleta da Seleção Brasileira, fundadora do Instituto Passe de Mágica, que está aqui conosco hoje e parece que será uma das estrelas do filme. Ana Moussa, ex-atleta também da Seleção Brasileira, presidente da Organização Atletas pelo Brasil, que realiza também um trabalho importante em todo o país, na difusão, na promoção e, sobretudo, na educação através do esporte. Meu caro amigo José Trajano, jornalista esportivo, conhecido, torcedor do América, do Rio de Janeiro, grande figura, portanto, um homem resistente a todas as dificuldades. Eu também estou nessa hoje, viu, por razões pessoais, que não é o caso aprofundar aqui no momento. Mas, enfim, também meu time anda muito mal das pernas. Minha cara Lina Chami, cineasta, Laís Bodansky, cineasta, também querida companheira de muitas batalhas, Maria Alice Zimmermann, coordenadora da Gestão de Políticas e Programas de Esporte e Lazer, representando o excelentíssimo senhor Celso Jateni, secretária de Esporte do município de São Paulo, Daniela Grebe, diretora-geral do Instituto de Políticas Relacionais, que promove essa realização também, Vanessa Labigalini, diretora de Projetos de Comunicação do Instituto de Políticas Internacionais, senhor Luiz Felipe Izazi, representando o excelentíssimo senhor Arturo Jarana, consul-geral do Peru. E todos vocês, muita satisfação, muita alegria tê-los aqui. Já foi mencionado que nós estamos, a partir agora desse período, de setembro de 2015 até setembro de 2016, o SESC realiza e propõe uma série de ações e atividades nesse campo físico-esportivo, com foco nos esportes olímpicos, dentro desse período que antecede e a realização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos no Rio de Janeiro. Portanto, nós temos um ano de ações que celebram e que promovem, que discutem a questão do esporte olímpico. Para reforçar exatamente esse nosso compromisso com o difusor da cultura esportiva, a instituição, e facilitar o acesso a todos os códigos e dinâmicas do esporte praticado nas Olimpíadas e para Olimpíadas, e aos diferentes públicos nas nossas unidades e para o público em geral. Trata-se, portanto, de algo muito especial. E estamos abrindo, então, essa amostra de documentários sobre a participação brasileira em Olimpíadas, contadas, ou participação essa contada por a história, pelos atletas de várias modalidades. O José Trajano, que é o, digamos, o curador geral dessa proposta, ele estava me falando que são 47 filmes a serem realizados, 31 já foram realizados, e outros estão em fase de realização, com, inclusive, informações detalhadas sobre os editais que poderão ser passados posteriormente. Patrocínio da Petrobras, patrocínio da E-Brasil Energia, e SPN, com apoio da Secretaria de Audiovisual do MINK, Cinemateca Brasileira. São muitas instituições juntando, portanto, todos os esforços. No Cine Sesc, temos várias exibições sobre as temáticas do espírito olímpico, histórias de lutas, medalhas inéditas, homens que voam e virada olímpica. Teremos, portanto, o maior prazer, nesse sentido, de ver, dentro, em breve, esse filme, que será o primeiro, que vai ser mostrado daqui a pouco, que é Mulheres Olímpicas, de Laís Bodansky. É importante ressaltar que nós vivemos um momento muito especial nessa questão dos mega-eventos esportivos que ocorrem no Rio de Janeiro, já aconteceram no Brasil inteiro, no ano passado, de memória não muito agradável, mas que, enfim, foi muito importante do ponto de vista da exposição, da capacidade e da infraestrutura colocada, com todas as consequências e questões que tivemos a partir desse momento. E, por isso mesmo, nós temos que pensar sempre no legado, no que fica, no que permanece. e, certamente, nessa questão do legado, por mais que a gente queira discutir questões de infraestrutura, questões de funcionamento, efetivamente, a questão central para nós diz respeito à prática físico-esportiva, a questão de como difundir a prática, como tornar realmente a atividade esportiva algo incorporado na vida dos brasileiros e, com isso, colaborar para que eles se tornem melhores, mais capazes de se entender, mais capazes de entender o mundo à sua volta. Portanto, o esporte tem essa possibilidade real e a difusão do esporte como, digamos, um mecanismo indispensável para a promoção humana, para a educação, para o desenvolvimento das pessoas é algo absolutamente vital. E é nessa linha, nessa perspectiva, que nós, do SESC, nos colocamos, assim como muitas das organizações que estão aí envolvidas nesse esforço. Nossas unidades todas estão muito envolvidas, muito integradas nesse esforço de difusão, na prática, na perspectiva educativa, voltada para a criança, para o jovem, para o adulto, para o velho, para todas as pessoas para participar, efetivamente, de atividade física como um componente indispensável para o ser humano. Não há como o ser humano poder se desenvolver sem ter a prática da atividade física incorporada de maneira absolutamente saudável e adequada. mens e corpore sano. Mens sano e corpore sano. Quer dizer, a mente sã, a mente preparada, a mente capaz de enxergar o mundo, de perceber as coisas, num corpo absolutamente adequado, são preparados para essa finalidade também. Nós sabemos que o esporte tem muitas missões, e essa missão do esporte de preparar o indivíduo, suas habilidades, entender suas limitações, desenvolver o companheirismo, ser capaz de entender a realidade à sua volta, é algo absolutamente indispensável, e o esporte desenvolvido, sem dúvida, reflete um país, também ele, desenvolvido, melhor, mais preparado. Um outro elemento importante é a questão da memória, e nós sabemos que a memória é absolutamente vital para o ser humano. Lembrar o que aconteceu, lembrar o passado, e ter como elemento vital para o seu entendimento tudo o que aconteceu, relatado por aqueles que viveram essa realidade, nos faz, sem dúvida nenhuma, estarmos mais preparados para encarar o futuro. E, nesse aspecto, os esportistas que se esforçam para obter seus resultados, eles são modelos, são exemplares, eles, com isso, emulam, eles fortalecem, incentivam a sociedade, incentivam as pessoas a também buscarem os seus resultados, a sua perspectiva. Por isso, para nós, é muito importante conviver com essa realidade e termos, nesse momento, a oportunidade de conhecer esses atletas, suas histórias, os seus percalços, as suas vitórias, os seus fracassos, para que isso possa, de alguma forma, nos tornar capazes de nos entender melhor, e, com isso, entender melhor o mundo à nossa volta. Cada vez mais, nós percebemos a necessidade de nós entendermos melhor o que acontece à nossa volta, para poder colaborar. Vivemos uma realidade onde é indispensável a colaboração, não de um ou de outro, nem de quem dirige, nem de quem é só subordinado, mas de todos. E estamos vivendo essa realidade nesse momento, especialmente no nosso país, e eu diria que no mundo inteiro, embora a gente esteja vivendo uma realidade típica, atualmente, muito especial, complexa, cheia de questões, na nossa realidade brasileira, para ser superada, para ser, de alguma forma, levada para o passado, o mais brevemente possível, para que a gente se esqueça rapidamente desse momento, mas, de qualquer forma, esse momento é alguma coisa que a gente enfrenta aqui no Brasil. Mas é o mundo inteiro. nós temos questões graves que estamos atravessando, mas tem outros países e outras regiões do mundo que estão vivendo problemas tão ou mais graves do que o nosso, com relação à violência, com relação à intolerância, com relação às dificuldades da vida, com relação a muito mais elementos do que aqueles que nós enfrentamos, que certamente serão ou são ocasionais. eu torço muito para que a gente veja isso superado o mais rapidamente possível. Portanto, meus amigos, é com muita satisfação que nós estamos aqui nesse momento para conhecer esse trabalho. É um trabalho exemplar, um trabalho que traz, portanto, uma perspectiva nova, uma perspectiva de superação, de melhoria, de avanço, de desenvolvimento, algo que a gente necessita ter cada vez mais presentes no nosso horizonte. Muito obrigado. Obrigado, Danilo. E para falar sobre o projeto, convidamos a diretora-geral do Instituto de Políticas Relacionais, Daniela Grebe. Boa noite a todos. eu queria primeiro agradecer esse acolhimento, acho que do Sesc, essa parceria que a gente está fazendo e dizer que foi um esforço olímpico chegar até o quinto ano do Memória do Esporte Olímpico Brasileiro. A gente está fazendo, a gente está com 31 documentários prontos, de três editais passados. Estamos com mais nove documentários em produção, que foi do edital de 2014, e hoje, a gente está aproveitando aqui para lançar o edital de 2015, que vocês podem estar olhando no site, www.memoriedosport.org.br. a gente está lançando hoje o quinto ano, finalmente, com todos esses esforços de patrocinadores, tanto a Petrobras, a Brasil Energia, a Cinemateca, o Ministério da Cultura, o Ministério da Cultura, enfim, todos esses parceiros, se a gente não tivesse essas parcerias, a gente não conseguia ter chegado aqui. E mais, que só tem esse acervo porque tantos diretores, esses cineastas maravilhosos, as produtoras, encararam esse desafio de fazer sobre esse tema, e a gente está conseguindo deixar um legado, eu acho, em 2016, da memória para o Brasil, porque, sem memória, a gente não consegue avançar e nem passar, enfim, toda essa história para os nossos filhos, adolescentes, para nós mesmos, porque esses filmes, quando você olha, o pessoal, os jovens que olham, falam assim, gente, eu posso ser o Claudio Cano, eu posso ser a Beth Dupiz, eu posso ser a Médica e Paula, outro dia mesmo, a gente, a Ana Moser, a gente estava numa cidadezinha, que a gente passou o filme, que a Ana Moser estava, a pátria, que ela participa, e ela sai no final da tela, e um menininho fala, tia, era você que tinha ganhado a medalha? Então, você fala assim, nossa, isso é o máximo. Quando os filmes chegam, na população que precisa assistir esse filme, a gente fala, a gente cumpriu o nosso objetivo. Então, isso que é bacana, eu acho que o Sesc, com essa parceria, vai conseguir atingir mais gente para saber a história dos nossos atletas. Então, obrigado, e vamos para o quinto ano do edital. Obrigada. Obrigada, Daniela. Ouviremos agora o curador do projeto Memórias do Esporte Olímpico Brasileiro, o jornalista esportivo José Trajano. Boa noite. Agradeço a presença de todos. Falar depois do professor Danilo é meio complicado. Mas vamos lá. Esse projeto é um projeto fascinante, encantador, e nasceu quando o Rio de Janeiro ganhou o direito de sediar o Rio de 2016, a Olimpíada. A Petrobras nos chamou e pediu que fizéssemos uma série de projetos. E fomos lá e fizemos esses projetos. Alguns deles continuam até hoje, tenho dirigido pela, comandado pela Ana Mose, com foco mais no esporte educacional, criando condições também para crianças possam participar de atividades esportivas, que é o direito da criança. Nós, desde a vitória brasileira, a vitória do Rio de Janeiro, em 2016, começou a se falar muito em legado, legado, legado esportivo, legado urbano. Isso ficou na minha cabeça. Nós vamos discutir o legado urbano, o legado esportivo, o doping, a tecnologia a favor do esporte, essas coisas todas. Uma série de eventos e encontros que faremos no decorrer do ano, aproveitando o ensejo da Olimpíada. O Sesc vai se envolver cada vez mais com isso. Mas o legado me impressionava, quer dizer, o que nós vamos deixar? A Copa do Mundo já foi uma coisa misteriosa e se deixou pouco, porque nesse país não há uma política esportiva de verdade. E aí, eu descobri que através desse projeto Memória do Esporte Olímpico Brasileiro, nós poderíamos deixar um legado definitivo. Se o verdadeiro legado esportivo vai haver ou não, é um ponto de interrogação. Eu desconfio de muita coisa. Talvez, quem sabe, tomara que não, as instalações virem elefantes brancos. Quem sabe que não teremos acesso às crianças, aos jovens, às instalações da Olimpíada no Rio de Janeiro. Mas esse projeto aqui é um verdadeiro legado esportivo. Como a Daniela falou, nós já temos 31 filmes produzidos, 9 em produção e hoje está sendo lançado o edital para mais 7 filmes. Teremos um acervo de 47 filmes. Qual é o nosso objetivo? que cada vez mais esses filmes sejam assistidos pela população brasileira. Temos uma ideia no ano que vem de andar pelo Rio de Janeiro com cinema ambulante, passando em praças, em escolas, para que mais gente veja no local onde será realizada a Olimpíada. A ESPN, nossa parceira, tem o privilégio de exibir em primeira mão os filmes. A TV Cultura também vai exibir, a TV Brasil também, já foi exibido em vários céus. Mas se o Sesc não estivesse nessa parada, esse projeto não teria o sucesso. Como dizem por aí, como diz o outro, ainda bem que existe o Sesc no Brasil. E a entrada do Sesc para nós é fundamental. Isso aqui é o pontapé inicial com a exibição do filme da Laís Bodansky, Mulheres Olímpicas, que é uma delícia de filme, vocês vão adorar. Na sequência, teremos o debate com a Laís, com a Paula e Ana Moussa, com a presença também da Lila Chami, que é minha companheira de júri na seleção dos filmes. E, antes do filme, nós vamos exibir um pequeno vídeo de alguns minutos, que esse vídeo vai mostrar o alcance, vai mostrar um trailer do que nós fizemos até agora. Eu agradeço a presença do Sesc. O Sesc vai exibir, como já foi dito, a partir de sábado, vários filmes em horários aqui no Cine Sesc. Nós vamos ter encontros em janeiro e fevereiro, encontros temáticos. Vamos exibir filmes sobre o judô, filmes sobre natação, filmes sobre o basquete e, logo após a exibição desses filmes, com debates entre os diretores e os atletas. As outras unidades do Sesc, são 34, se não me engano, 36, cresce toda hora. Eu fiquei de um dia aí, de um dia aí, eu acho que teve mais. Vão ser exibidos esses filmes também nas outras unidades do Sesc. Então, eu quero agradecer muito ao professor Danilo, ao pessoal do Sesc, ao pessoal do esporte do Sesc, à Maria Luísa, à Regiane, e todo mundo que se envolveu nesse projeto. Acredito que vai ser um sucesso. E, cada vez mais, as pessoas têm que tomar conhecimento da nossa história. O professor Danilo já falou da memória, do legado, eu não tenho muito o que acrescentar. Eu gostaria que vocês vissem esse trailer, que vai dar ideia do projeto, e que fiquem deliciados com o filme da Laís. E logo depois, participaremos do debate. Muito obrigado, boa noite.